Eu moro no bairro Campo do Pires, sou morador daqui. A reivindicação é sobre saneamento básico que vem acontecendo há mais de três anos que nós vem correndo atrás. Sobre a água, quando chove, vem com muita pressão das casas de cima que construíram aqui. O filtro que eles fizeram da água é muita pressão que ela corre dentro do meu terreno e do lado de fora, perto da parede da minha casa. Já estourou o muro ali que vem para dentro da outra estrada que está vindo dentro do nosso terreno. A reivindicação é que a prefeitura possa correr atrás de resolver o problema o mais rápido possível antes que aconteça uma tragédia, que depois que acontecer não adianta vir mais. Legenda por Sônia Ruberti